Música Nosso kit de campana e barrelete na madeira amarelão modelo Fat Boy Está 100% pronto o barrelete que eu já mostrei para vocês E a campana pessoal também modelo Fat Boy ela é bem robusta Comprimento de afinação 109 milímetros Garganta com 25 milímetros para o máximo de projeção A boca arredondada com abertura de 57 milímetros e meio para o máximo de projeção pessoal Ficou linda, linda, linda E é isso aí minha gente, Deus abençoe